Diariamente mostramos em nosso noticiário várias ocorrências envolvendo o tráfico de drogas aqui no Piauí. E com uma soma de esforços policiais, esse tipo de crime vem sendo identificado com mais frequência. Algumas das principais rotas usadas para o contrabando dessas substâncias no estado são as BRs, as rodovias, que cortam o município de Picos. Na reportagem da semana você vai conferir como os criminosos usam a terra do mel como rota para o tráfico. No ar pra você! Terra do mel, da religiosidade, varejo e prestação de serviços. Picos é um verdadeiro polo comercial que abastece toda a região centro-sul do estado. Por aqui, milhares de pessoas de todo o país passam diariamente alimentando a economia por meio do comércio local. O problema é que com o desenvolvimento do comércio nas mais diversas vertentes, o município também se torna espaço para o comércio ilegal de drogas. Com mais de 83 mil habitantes, a terceira maior cidade do estado é frequentemente utilizada como rota para o transporte dos mais diversos tipos de entorpecentes. Principalmente porque é aqui que fica o segundo maior entroncamento do Nordeste. Além disso, o município também é cortado por três BRs, sendo elas a BR-407, 230 e a principal delas, a BR-316. A rota do tráfico já é feito e levantamentos através do nosso trabalho de inteligência. O Polícia Rodoviária Federal detectou que para se atingir os grandes centros e até o interior do estado, essas organizações criminosas, elas utilizam a BR-316 para o escoamento dessas drogas. Devido a isso, por ser o segundo maior entroncamento do Nordeste, então o fluxo de veículos ali naquela região é bastante significativo. As nossas equipes têm intensificado a fiscalização no combate ao tráfico de entorpecentes e têm logrado êxito na retirada dessas drogas de circulação. Vale salientar que a PRF, somente esse ano de 2024, já apreendeu mais de uma tonelada e meia de drogas nas nossas rodovias federais e isso já supera, inclusive, toda a droga apreendida em 2023. Em maio deste ano, quase 800 quilos de cocaína foram apreendidos pela PRF na região de Picos, o equivalente a quase três vezes o total de cocaína apreendida em todo o estado em 2023. A substância que era transportada em carga de milho tinha como destino a terra do mel. Foi a maior apreensão de cocaína do país em 2024 e a maior na história da PRF no Piauí, uma preocupação que vem motivando a atenção redobrada na região. A PRF trabalha com diversos vieses, principalmente com relação à questão de denúncias, o próprio trabalho de forma rotineira dos policiais, a capacitação desses policiais, principalmente no trabalho de identificação de veículos com esses perfis, de transportar essas drogas e também o trabalho de inteligência, que tem sido fundamental na efetivação dessas apreensões. Com a circulação da substância, os índices de violência também são afetados na cidade. Dos dez homicídios registrados no município em 2024, ao menos sete tinham envolvimento com drogas. Nós já identificamos que diversos dos crimes que ocorreram tanto este ano quanto no ano passado, em períodos mais recentes, tiveram sim relação com a atuação de traficantes e de organizações criminosas aqui na região. As investigações estão progredindo, nós estamos conseguindo identificar e comprovar as autorias desses delitos e nos próximos meses teremos mais prisões de indivíduos envolvidos em crimes violentos aqui na região.